Música Contém Saúde, apoio cultural, estética, Priscila Palazzo, métodos de resultado. O Contém Saúde dessa semana vai tratar de assuntos que afetam muito mais as mulheres do que os homens. Vamos falar, minha amiga telespectadora, sabe aqueles furinhos, aquela casca de laranja tão indesejada e odiada por nós, mulheres? Pois é, vamos falar sobre celulite e também sobre gordura localizada. Quem é que nunca se incomodou com uma gordura localizada? Fez uma dieta, um exercício muito louco para se livrar? Não deu certo. Vamos falar também dos novos tratamentos, o que há de novo para reduzir e até mesmo eliminar celulites e gordura localizada. Para isso, nós iremos até na Estética Priscila Palazzo conversar com a Cristine Danielson, que é fisioterapeuta dermatofuncional e vai contar tudo para a gente. Vamos começar falando sobre a celulite. Cris, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Cris. Vamos falar da celulite, né? Olha, é um problema estético que afeta e preocupa, claro, 95% das mulheres. Incomoda muito mais as mulheres do que os homens, que só olham para elas, né? Cris, vamos começar dizendo, afinal, o que é a celulite? Então, a celulite, ela é uma alteração patológica que acontece nas camadas da nossa pele, com edema localizado e com alteração no nosso sistema linfático. Então, por isso que ocorrem alterações. Esse edema, ele gera nódulos e esses nódulos, eles acabam ficando visíveis a olho nu, né? A famosa casca de laranja. É, a famosa casca de laranja, os furinhos e tal. Ô, Cris, afinal, o que gera esse edema na nossa pele? São fatores genéticos. Não tem uma causa definida, né? Então, são vários fatores. Você acredita que seja alterações genéticas, uso de anticoncepcionais, isso altera muito. Gravidez, então, a gestação, ela acaba ocorrendo uma mutação na nossa parte hormonal, isso acaba desencadeando celulite. Então, são vários fatores que geram, né? Fatores externos também, como a alimentação, digamos, uma alimentação não saudável, não balanceada. Sim, principalmente, né? Não quer dizer que uma pessoa que tem a obesidade, que ela vai ter celulite, né? Isso também tem a ver com a nossa genética. Então, o que agrava a celulite? É a alimentação, uma alimentação muito ruim, rica em açúcar, em carboidratos. Sedentarismo também acaba piorando muito. Anticoncepcional, como eu já disse, anticoncepcional é uma bomba mesmo para... E daí como é que faz mulherada, né? Quer usar o anticoncepcional, mas aí acaba estragando, digamos assim, outra parte do corpo, né? Você disse, por exemplo, que os obesos, não é porque a pessoa obesa que ela vai ter celulite, da mesma forma que não é porque ela é magra que ela não vai ter. Isso. A celulite, ela tanto em pessoas magras quanto em pessoas com grau de... com sobrepeso, né? É genético, então... Então, o peso não define a quantidade de celulite? Não, não vai definir. Claro, porque uma pessoa com sobrepeso, é muito provável que ela vai ter um grau maior de celulite, porque aonde se concentra a celulite também é uma área que aumenta os adipócitos, né? As células de gordura. Então, também é um ponto a mais que vai contar nessas ondulações, que a gente vai enxergar mais celulite, né? O Cris, é verdade que a celulite tem estágio? Tem, tem vários estágios, tem tipos e graus, né? Então, a celulite, ela pode ser classificada como uma celulite flácida, compacta, edematosa e mista, né? Então, tem que procurar um profissional, para esse profissional avaliar certinho, para saber qual que é o tipo de celulite que você tem, né? Normalmente, a maioria das mulheres tem uma celulite mista, que é composta mais por flacidez, por edema local, né? E também os graus. Grau 1, grau 2, 3, 4. Então, com o passar do tempo, elas podem ir agravando também, né? Ah, isso eu ia te perguntar. Com o passar do tempo, ela pode ficar pior. Já não basta ela existir, mas ela ainda pode ficar pior. Sim, pode piorar. Se os hábitos de vida não mudarem, se a tua alimentação não mudar, se você não fazer atividade física com frequência, com o passar dos anos, as celulites, elas piorem, infelizmente, né? Ai, mulherada, né? Mas, assim, a notícia boa, né? Vamos olhar o lado bom de tudo isso. É que existem tratamentos muito modernos que podem exterminar a celulite da vida de uma mulher, Cris? Então, a palavra exterminar... A gente tenta, né? É um pouco difícil, mas a gente tem, hoje, tratamentos que ajudam muito a diminuir, né? Diminuir o grau, diminuir a aparência, que, com certeza, deixa as mulheres... Mais felizes e se sentindo melhores, né? Então, a gente tem... Hoje, aqui na clínica, a gente trabalha com uma carta de cinco equipamentos para tratar a celulite. Dentro do nosso protocolo, que a gente chama Celulite Off Palazzo, né? Então, tem o número X de sessões, o número X de vezes na semana que tem que vir aqui. Dentro desses dias, a gente vai mesclar terapêuticas para conseguir, evoluindo aos pouquinhos, Então, é um tratamento que não é do dia para a noite, é um tratamento que leva tempo, que tem trabalho para fazer, a gente fica em cima, tem que seguir certinho o protocolo, né? Tem que vir certinho como a gente pede, tem os produtinhos para usar em casa também, que é muito importante, que a gente chama de home care, né? Não adianta você vir só aqui, quer dizer, adianta, né? Um pouquinho. Mas, se você se ajudar em casa, o resultado vai ser muito melhor. É uma continuidade do tratamento. É uma continuidade, né? Então, a gente tem a parte de home care e tem o tratamento em consultório, né? Digamos assim, vamos dar um exemplo na prática. Um grau médio de celulite, quantas sessões seriam necessárias para diminuir, para já dar uma reduzida? Então, a gente, no mínimo, o que a gente faz aqui são 18 sessões, né? Isso dá quase três meses de tratamento, duas vezes por semana, mesclando vários equipamentos. O que tem de equipamentos, Cris? A gente usa dois tipos de ultrassom. A gente usa em dermologia, radiofrequência em alguns casos, carboxiterapia também é muito importante em alguns casos, para a plataforma vibratória, para dar um estímulo para melhorar a circulação. Cris, o que me chamou a atenção que você falou assim, ó, depende o caso. Porque não é o mesmo, então, o mesmo tratamento para todas as mulheres. A pessoa tem que vir aqui, fazer uma avaliação, e aí sim vocês vão ver quais os procedimentos são mais adequados para aquela pessoa? Isso. Por isso que é importante a parte de avaliação, né? Você acha que tem... Tá, celulite, ok. Mas qual que é o teu tipo de celulite? Então, através dessa avaliação, que a gente vai determinar certinho, e que vai encaixar o protocolo para você ter resultado, né? Não quer dizer que, por exemplo, aí você, a nossa celulite, ela pode ser diferente. Então, o meu tratamento vai ter algumas mudanças, né? Em relação ao teu tratamento. Olha só que interessante, né? Claro, porque cada organismo, cada mulher é única, cada organismo, né, responde de um jeito também a esses procedimentos. Cris, para a gente ir encerrando esse bloco, eu queria te perguntar o seguinte, qual é o feedback que você está tendo dessas mulheres que já estão vindo, que já mesmo fizeram tratamento? Elas geralmente gostam muito. Claro que a mulher nunca está sempre sendo satisfeita com o corpo, né? Mas, assim, o que a gente consegue ajudar, elas sempre saem daqui felizes. Muitas continuam aqui tratando, porque a celulite realmente a gente trata, mas se quiser continuar, não tem nenhum problema, né? Então, até vai melhorar mais ainda o que a gente já melhorou. Então, o feedback é que elas se sentem melhores, mais confortáveis para usar uma bermudinha curta. O biquíni na prática. Biquíni, botar o biquíni. Se sentem mais confortáveis com elas mesmas, né? Aí eleva a autoestima, né? É uma maravilha, porque como você disse, né, Cris? A mulher, ela nunca está satisfeita com o corpo dela. Olha só, no próximo bloco, a gente vai falar sobre gordura localizada. Minha amiga, não saia daí, mas antes da gente encerrar, a gente vai ver qual é a dica de saúde do dia com a Karen Borges. Dica de saúde. Apoio cultural. Céu sabor. Mais saúde, mais vida. Então, a dica do dia para você que está passando por uma dificuldade de saúde, uma dificuldade emocional, eu quero dar uma dica para você. Se conecte com a gratidão por isso estar vindo na sua vida. Pode ser que seja uma coisa bem difícil, mas todas as coisas difíceis, elas vêm para trazer uma dádiva junto com ela. Isso independe da crença que você tem e que você traz consigo, de você acreditar em Deus, em Buda ou qualquer outra religião. O importante é que cada um entenda que existe um propósito pelo qual essa doença, essa dificuldade vem na tua vida. De repente, seja para você parar, agradecer que você tem pessoas que amam você à sua volta. de repente, seja para você olhar que você precisa dar uma pausa na sua vida e olhar para as coisas importantes que realmente são relevantes para ter um pouco mais de presença, um pouco mais de amor e compartilhar um pouco mais de você mesmo para as pessoas que você ama. Olha, uma forma de você fazer é tirar dois, três minutinhos por dia quando você acordar, você se conecta com o teu coração, fecha os olhos, respira e nessa respiração se conecte com as pessoas que você ama. Desse amor, esse amor você imagina uma luz, uma luz de cura, uma luz branca ou a luz que você quiser imaginar que venha e que cure. Se conecte a essa luz, traga essa luz para o seu coração e dessa luz que vem para o seu coração, você expanda para as pessoas que você ama. E dessa luz, você pega essa parte que te cabe e traz para você. E três minutinhos que você fizer isso por dia, com certeza o seu dia vai começar muito melhor do que poderia ser se você não fizesse. E esse exercício de agradecer por você estar aqui, fazendo parte da vida de muitas pessoas que amam você, é bem importante para você se lembrar que você também tem a sua própria luz. Dica de saúde. Apoio cultural. Céu Sabor. Mais saúde, mais vida.